A Nutella, por exemplo, é um doce que todo mundo gosta. Só que a Nutella em si, ela pura, ela não tem estrutura pra ser o recheio, mesmo do bolo de pasta. Utilizamos o quê? Um artifício pra conseguir colocar a Nutella dentro desse bolo. E como que é esse artifício que nós utilizamos? Vamos fingir que isso aqui é uma massa de bolo. Aí você vai pegar o saco de confeitar e vai aplicar o recheio, se fosse recheio de base de brigadeiro ou se fosse recheio de base de ganache. Quando você tem esses recheios mais bolinhos, né, você pode fazer uma combinação com alguma base de brigadeiro. Por exemplo, a compota de morango ou a compota de frutas vermelhas cai muito bem. Se você fizer com o recheio creme base de ninho ou com o recheio creme base neutro, tá? De chocolate branco também cai muito bem. E aí o que é que você pode fazer? Você vai pegar esse recheio de creme base ou essa base de brigadeiro e você vai fazer aqui, ó, um contorno com o recheio, tá? Nessa partezinha aqui, você vai colocar com o biquinho de confeitar aqui nessa região aqui. E aí você vai ter um relevo dessa parte no teu recheio, né? Ali você tem a massa do bolo e você tem aquela bordinha que você fez ali com o seu recheio. E aí, aqui dentro você pode colocar uma laminazinha desse recheio, dessa base aí de brigadeiro. E você vai completar ali, ó, com esse recheio que tem o ponto mais molinho. Então aqui, ó, você pode utilizar a geleia de frutas, pode utilizar a Nutella dentro daquela cinta de contenção. Essa cinta de contenção é onde vai segurar esses recheios mais molinhos que você coloca ali no interior daquele bolo. Muitas vezes quando vocês veem aí fatias já cortadas, vocês percebem que aquela compota de morango, que aquela Nutella, ela não vem até a borda do bolo. Você percebe que tem aquela cinta de contenção, que é justamente aquela barreira dessa base de brigadeiro ou de ganache que nós fazemos ali, colocando aquela cintazinha de contenção naquela bordinha do bolo pra que esse recheio, ele não saia do bolo e não comprometa a estrutura dessa massa. E aí